No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo! E eu sei que muitos estavam esperando por mais um vídeo aqui no canal Até porque hoje eu não trouxe nenhum vídeo durante o dia Por que eu não trouxe vídeo durante o dia? Grisada, vocês sabem nos outros vídeos que eu tinha dito Eu tinha arrancado aqui os dois sisos Hoje fui lá tirar os pontos, fiquei envolvido com outros corres Outros projetos que eu toco também E fui atrás também de todas as informações de vários possíveis reforços Os nomes que o Grêmio está tentando de fato E como está o andamento destes jogadores, nesses nomes Então sem mais delongas eu vou neste vídeo mostrar e falar tudo pra vocês Tem bastante coisa neste vídeo Pode ser que fique um pouquinho extenso Mas peço que vocês assistam até o final E deixem o like porque agora é 10h30 da noite O horário que eu estou gravando este vídeo E com certeza ele vai sair depois das 11h da noite E cara, dá um trabalho fazer isso E também lembrando que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Onde vocês conseguem assistir os jogos da Liga One e da Liga Alemã A Bundesliga, tudo no teu celular E também acompanhar jogos de futebol Qualquer jogo do mundo Tudo pelo seu aparelho de celular Acompanhar em tempo real E inclusive ver notícias e tabelas Tanto para Android como para iPhone Então mano, baixa aí O link está na descrição E é totalmente de graça Clica no link Que vocês vão direto para a loja do seu celular Então vamos lá gurizada Tenho bastante coisa para falar Vou pegar nas anotações que eu fiz aqui Sobre os jogadores Vamos começar pelo primeiro O que está sendo mais falado aí E o que está acontecendo de fato Luiz Adriano, que todo mundo sabe Está sendo um dos jogadores sim Cotados aí pelo Grêmio Luiz Adriano de 33 anos Jogou muita bola aí pelo Palmeiras nessa temporada Foi um dos principais jogadores E ele tem contrato até o final de 2022 Ele ganha equivalente aí A 1 milhão e 200 ao mês É um valor bem alto Porém mesmo com valor elevado O Grêmio sim Tem interesse no jogador Já havia sido um jogador tentado aí Inclusive na gestão aí Quando estava o Paulo Luz Que agora foi dispensado Foi demitido pelo Grêmio Mas na gestão ali do Paulo Luz Quando ele estava no vice-presidente do Grêmio Ele já tinha falado Numa entrevista coletiva Sobre um reforço de nome Que o Grêmio estava procurando E era o Luiz Adriano E agora novamente Ele está no nome aí Nos bastidores do Grêmio Inclusive o Renato fez um gesto Um gesto para o Luiz Adriano assim De querer ligar para falar com ele Trocou uma resenha assim Lá na final da Copa do Brasil Muitas pessoas não gostaram Por ele ter feito isso Justamente na final da Copa do Brasil Logo após o Grêmio ter sido derrotado Pelo Palmeiras E não ter sido uma derrota Tão Tão bem Aceita Principalmente Pelo fato do Grêmio não ter jogado Praticamente nada E também pelo fato dos gols ridículos Que o nosso goleiro Paulo Vitor Levou Então por conta disso Muita gente aí se indignou Com essa Postura do Renato Porém Sim Realmente o Luiz Adriano Tem conversas Com o Grêmio E Muita gente não quer ver ele No Grêmio Porque Tem o histórico do pai dele Dele já ter jogado no Inter E do pai dele já ter Sempre Largando A riada E folgando no Grêmio Sempre quando possível Porque ele é colorado Mas Lembrando que ele é um ótimo profissional Não tem a característica Não tem a A cara do Grêmio Por conta disso Mas ele é um ótimo profissional Agora Cabe ao Grêmio decidir Se vai pelo profissionalismo Ou se vai pela A questão de Da cara Do Grêmio Pela ideologia Aí gurizada Vai caber ao Grêmio decidir Mas a informação que temos É que Sim Tem negócio ali Luiz Adriano Já 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 deu uma Um positivo Que jogaria assim No Grêmio Sem problema algum É profissional Tem 33 anos Tem um Tá num Num Ótimo Momento Da sua carreira E ele poderia sim Estar vestindo A camisa Do Grêmio Entendeu? Então O Luiz Adriano É o nome Um dos mais fortes nomes Que pode pintar No Grêmio Sim Pode mudar isso Pelo fato dele Não ter Muita Simpatia aí Com o Grêmio A sua família Seu histórico Né? Então só por isso Que pode mudar Aí o andamento Mas pelo Grêmio Seria um jogador Que valeria O investimento E principalmente Porque o Tchurin Que não tá tendo Um bom desempenho Aqui no Grêmio Ele possivelmente Estaria aí Disposto A negociar Com algum outro clube Então se chegar Um clube Tentar contratar O Tchurin É possível Que o Grêmio Faça o negócio Por O Tchurin Não ter aí Ter tido Um desempenho Conforme Fosse esperado Mas é óbvio Galera Isso são tudo Coisas que Poderiam acontecer Se Viesse uma proposta Muito boa Pelo Tchurin Se o Luiz Adriano Tivesse um projeto Bom ali Com o Grêmio Onde Cara De repente Tivesse algum tipo De cláusula De produtividade Algo do tipo Então tem tudo Todo esse Embróleo Nessa negociação Outra coisa Outra informação Outro nome Que já havia falado Aqui É de Rafael Carioca O valor Que seria De 5 milhões De dólares Seria Pra trazer O Rafael Carioca Aqui para o Grêmio E Romildo Não gostaria De pagar Os 5 milhões De dólares Queria baixar 1 milhão De dólar Queria pagar 4 milhões De dólares Onde De fato Eles não aceitariam Por esse valor E dariam As negociações Com o Rafael Carioca Encerradas Por aí A gente sabe Como funciona Romildo Bolzã Aquela recuada Do tipo Não vamos aceitar 5 milhões É 4 Ou nada Feito Mas quem sabe Depois Tá Beleza Viu que não vai dar Mesmo Não vai acontecer Negócio Por 4 milhões De dólares De repente O Romildo Oferece mais 500 mil É o que pode Acontecer Do lado Do Tigres As negociações Estariam Encerradas Por aí Do lado Do Grêmio Poderia ter Mais uma investida Pelo valor Que eles pedem E se pagarem Os 5 milhões De dólares Sim Leva O Rafael Carioca Que é um jogador Que a gente sabe Da sua qualidade técnica E que traria Muitos frutos Para o Grêmio E é um dos jogadores Que a gente mais precisa Ou da posição Que a gente mais precisa Que é um primeiro volante Ali Que cara Sinceramente Faria total diferença Nesse time do Grêmio Duval Vergara Isso mesmo O Grêmio tem conversa Com o Duval Vergara Também Tá vendo Tá desenrolando Colombiano de 24 anos Do América de Cali E existe sim A expectativa Lá na Colômbia Que o clube Efetive Uma proposta Aí que já foi prometida Um contato anterior A essa semana O Grêmio Não deve Levar Mais adiante Então Essa negociação Tinha conversas Mas como o América de Cali Não decidiu aí Negociar Pelos valores Que vale O jogador Decidiu Renovar O seu contrato Porque acredita Que o jogador Tenha Sim ainda Muitos frutos A colher Ali No América de Cali E cara Vão querer valorizar O jogador ainda mais Douglas Costa Temos informação Do Douglas Costa Também Segundo O executivo do Grêmio Carlos Amodeu Obviamente Como a gente Costuma ver Diretamente do Grêmio Mesmo quando tem Uma negociação Quente Que esteja acontecendo Eles negam Então eles Dessa vez Negaram novamente Que não tem negociação Com o Douglas Costa Mas A verdade é que sim Cara O Grêmio Conversa com o Douglas Costa Inclusive o Douglas Costa Fez uma live No seu Instagram Hoje Foi perguntado Ele estava respondendo Perguntas do Pessoal No Instagram Ele foi perguntado Diversas vezes Sobre a volta dele Para o Grêmio E ele não falou Ele simplesmente Não respondeu As únicas perguntas Que ele não responde É sobre o seu futuro O que vai acontecer Se ele vai vir para o Grêmio Se ele vai continuar No Bayern Se ele vai voltar Para Juventus Então O Douglas Costa Sim está em negociação Se vai vir ou não É outra situação O que pode acontecer É ele vir Por empréstimo Porque claro Os valores são altos Aí do Douglas Costa E hoje ele poderia vir Para o Grêmio Como um empréstimo E claro Tem aquela situação Do Douglas Costa Estar sim Pedindo jogador Junto para jogar Aqui no Grêmio Um desses jogadores Seria o Rafinha O Rafinha E também O Rafael Carioca Que seria um jogador Que ajudaria Ao time do Grêmio E teria aí Os seus companheiros Que são amigos Do Douglas Costa E o Rafinha É um jogador Que também está negociando Não é só com o Grêmio Tem negociação com o Flamengo E tem mais clube envolvido Nas negociações Também Tem mais clubes envolvidos O que a gente tem Informação aqui Grêmio e Flamengo Disputam Pelas questões financeiras Obviamente O Flamengo vai chegar Com muita grana Aí vai depender Do Grêmio E do Rafinha Se encontrarem Num valor Que chegue Num consenso Entre os dois Até porque O Renato Pediu Rafinha E o Rafinha Gostaria de treinar De jogar Sendo treinado Pelo Renato Já é um Pedido dele Que ele já falou Anteriormente Então isso pode acontecer sim Rafinha no Grêmio Rafael Carioca no Grêmio Douglas Costa no Grêmio Vergara Sem chances Roger Guedes Não se tem mais andamento Não se tem mais evolução Mas é outro nome Que é pedido Do Renato E está sendo negociado Teve conversas Teve lance de valores Que estão sendo conversados Mas não teve avanço ainda Pelo menos Não obtive informações Sobre as negociações Com o Roger Guedes Não teve mais avanços Mas é um nome Que também poderia Surpreender a todos E vir à tona Que é um dos primeiros Aí contratados Outro jogador É o Jailson Que já jogou no Grêmio E que inclusive Ele está aqui No Rio Grande do Sul E ele não está podendo Voltar para o seu clube Por conta da pandemia Que é lá na China Então o Jailson É sim um jogador Que o Grêmio Deve estar tentando É um grande nome De um grande jogador De uma posição Que o Grêmio Peca né Tem muita deficiência Hoje no seu time Então sim O Jailson Pode ser outro Grande nome aí Que o Grêmio Possa estar Contratando Viu Grisada Então o Grêmio Se movimenta no mercado Aí para Para trazer pelo menos Três jogadores De nome Jogadores de peso Jogador a nível mundial Como falaram né Então Alguns desses nomes Que eu falei hoje Pode ser sim O jogador Que venha Para o elenco E a ideia do Jailson Seria mais como Um empréstimo Tá galera Até pelo fato De ele estar lá na China Ele se transferiu Recentemente né Para o Dalian Lá na China E o contrato Vai até 2024 Então o discurso Do presidente Romildo Inclusive Vai sempre falando Sobre as mesmas coisas O Grêmio procura Reforços De nível Nacional E mundial E que é Para vestir a camisa Chegar e vestir A camisa Como titular Então são nomes De peso de fato Não vai ser refugio Não vai ser jogador Veterano Estilo Thiago Neves Tardelli Etc Se for um desses tipos De jogador Veterano Vai ser um veterano Bom Estilo Rafinha Então é por isso Que a gente Segue fortemente Buscando todas Essas informações Possíveis Já isso poderia vir Como titular Não Como empréstimo Então vamos ficar Aguardando Porque já é quinta Vai ser sexta E nada De contratação De fato De concretização Nas negociações Mas Estão desenrolando Estão sendo negociados E logo que tivermos Mais informações Trarei aqui no canal Então deixa o like Se inscreve E tamo junto Valeu Fui Tchau